Parece que alguns personagens resolveram levantar a voz contra certos ministros do STF No julgamento de um dos réus dos atos de 8 de janeiro O advogado doutor Sebastião Coelho lavou a alma de cada cidadão brasileiro Que está até as tampas com o nosso judiciário Abre aspas Senhores ministros, aqui sentadas estão as pessoas mais odiadas deste país Esta é uma realidade que vossas excelências têm que saber e alguém tem que dizer Fecha aspas A OAB do Paraná manifestou-se sobre a decisão arbitrária de Dias Toffoli De anular provas do Odebrecht obtidas durante a operação Lava Jato Abre aspas Por impactar processos sociais, políticos e jurídicos pelos quais o país vem passando Tendo-se em conta o poder e a responsabilidade das instituições republicanas Na preservação das garantias fundamentais Perde-se a oportunidade de permitir que o país se distancie do cenário crítico e indesejável de instabilidade Fecha aspas Até Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, subiu o tom Já avisou que a casa apresentará uma PEC para criminalizar porte de todas as drogas em qualquer quantidade Resposta sutil ao ministro Gilmar Mendes Abre aspas Há uma sinalização do STF de uma descriminalização do porte para uso de drogas Algo que o Senado Federal, em sua maioria, é contra Nós temos essa atribuição condicional Nós somos os representantes do povo brasileiro Câmara dos Deputados e Senado Federal Nós definimos as leis do país Obviamente, esse é um dever que precisa ser reconhecido por todos os demais poderes E todas as demais instituições Fecha aspas Mas por que isso está acontecendo? Porque a insatisfação está deveras gritante E quem fizer ouvidos de mercador morrerá surdo Claro, há personagens nessa história que possuem um único objetivo Ganhar apoio popular E surfar nessa onda é a melhor pedida Mas no meio dos interesseiros Há quem de fato expresse sua revolta legítima O povo brasileiro, que é maioria Nem o Jornal Nacional, de Bonner e companhia Poderá abafar o clamor contra as arbitrariedades do nosso judiciário E não reclamem, ministros A abjeção do cidadão de bem é o fruto amargo Que cada um dos senhores deverá comer Até se tornar absinto no estômago Afinal, vossas excelências escolheram plantar o abuso de autoridade A colheita chegou Desfrutei